Agora em dica de serviço, os faróis que identificam pessoas e animais no escuro. A Ford testa nova tecnologia de faróis que identifica pessoas e animais no escuro. A Ford está testando novas tecnologias de iluminação que vão permitir ao motorista identificar potenciais riscos nas estradas à noite, como pedestres, ciclistas e animais na pista e ter uma viagem mais segura. O sistema avançado de iluminação dianteira, baseado em câmera, combina dois avanços já disponíveis em carros da Ford. O farol adaptativo, lançado agora no Brasil com a nova linha Focus e o sistema de reconhecimento de sinais de trânsito, além de poder operar com GPS. Já o sistema Spotlighting usa uma câmera infravermelha para detectar a presença de pedestres, ciclistas e animais na pista e alertar o motorista. Ele pode identificar até oito potenciais perigos e destacar duas prioridades máximas, por meio de faróis especiais e exibição na tela do painel. Essas tecnologias estão sendo desenvolvidas no Centro Europeu de Pesquisa e Inovação da Ford Aachen, na Alemanha. E a expectativa é que estejam disponíveis no mercado em breve. O sistema avançado de iluminação dianteira, baseado em câmera, pode usar o GPS para iluminar melhor as curvas e depressões da estrada. Quando o sinal de GPS não está disponível, a câmera de vidro montada na base do espelho retrovisor identifica as marcações da pista para prever a direção das curvas e iluminar a área de forma mais eficiente. Nesse caso, a câmera armazena a informação do sistema de navegação e quando o motorista utiliza a mesma via novamente, os faróis se adaptam à estrada automaticamente. Música